Bom dia a todos. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã no Palácio da Alvorada com o ministro da micro e pequena empresa Guilherme Afifi Domingos. E nesta terça-feira, aqui em Brasília, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República lança o livro Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável. A obra reúne experiências de agricultoras familiares que tiveram sucesso na organização do trabalho produtivo e superaram dificuldades. Hoje, também aqui em Brasília, o Ministério da Cultura e a Associação Brasileira de Municípios promove o Encontro Nacional de Gestores Municipais de Cultura. O objetivo deste encontro é ajudar a elaborar planos de cultura e também responder dúvidas e resolver dificuldades na implantação dos sistemas municipais de cultura. Já em São Paulo, o Ministério da Fazenda e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo promove o Seminário sobre Financiamento às Exportações Brasileiras. Este evento vai reunir exportadores, bancos e seguradoras para informações e também esclarecimentos sobre o financiamento público às exportações brasileiras. Daniela Almeida, direto do Planalto.